Ele foi esfaqueado nas costas, ele estava fazendo necessidades no meio da rua quando foi atacado. Agora, ele foi atacado por alguém que não gostou do que ele estava fazendo ou era um desafeto e aí ele achou que estava de boa na rua e acabou sendo atacado. Ricardo? Nada, era uma história um tanto estranha ainda, né? A polícia está investigando esse caso. O que se tem é a versão desse homem que foi golpeado nas costas em Ivaiporã ontem à noite. Ele disse que estava de carro, parou o veículo em uma determinada rua lá da cidade e aí foi urinar no muro quando foi surpreendido por uma pessoa que chegou e acabou golpeando esse homem nas costas ali no local. Além disso, esse cara que golpeou esse homem nas costas, ele ainda antes de ir embora, ainda teria furado os pneus da vítima. Alguém viu esse homem sangrando ali na calçada, acabou avisando as autoridades, o SAMU foi até o local e levou essa pessoa com um ferimento grave nas costas até o Instituto de Saúde Bom Jesus ali de Ivaiporã. Nada, nada. Certo, Ricardo, obrigado pelas informações. Já já o Ricardo está de volta.